E aí família, tudo verde? Olha quem apareceu aqui para atualizar vocês sobre as últimas do verdão aí, né? Bom, então fiquem comigo até o final aqui que tem boas informações aí para vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol. No OneFootball você pode acompanhar tabela de jogos, vídeos, transferências de jogadores. Além de tudo agora também o OneFootball que está transmitindo o campeonato francês e a Bundesliga aí ao vivo e de graça. Então não percam mais tempo, vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo na descrição para você baixar, belezinha? E já que você chegou até aqui, então exploda o dedo no like aí, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação aí para vocês não perderem nada, nenhum vídeo aqui do canal que essa semana vai ter sequências de vídeos aqui porque é contagem regressiva, né gente? Já começamos a contagem aí para a final, foco total na final, estamos sim com o pensamento já no sábado, né? E eu queria saber como está o coração de vocês, eu confesso para vocês que eu estou ansiosa, nervosa, frio na barriga. A todo momento que eu penso assim no jogo de sábado já dá aquela sensação de aperto, mas ao mesmo tempo de, sabe, de pensar que eu posso comemorar, gritar, que eu posso sair feliz, enfim, né? Até porque no domingo é meu aniversário, como eu falei para vocês, mas chega de enrolação, vamos falar sobre as informações aqui. Bom, gente, todo mundo ontem, acredito que até a maioria assistiu o jogo do Santos, né? Eu comecei assistindo, aí eu vi que o Santos estava ganhando de 2x0, abandonei e falei, ah, deixa para lá. A hora que eu peguei o salário para ver, né, uma virada histórica do Goiás no Santos, virou para 4x3, né? E eu até fiquei assustada. Mas até então eu soube que o jogador do Santos, o Pituca, saiu machucado do campo ontem. E aí a informação justamente sobre esse jogador, porque a torcida já estava aí se perguntando, inclusive a do Palmeiras também, por que que até agora o Santos não divulgou a situação dele? Será que ele vai estar fora da final? O Pituca é um dos jogadores aí mais importantes do Santos também, né? Teve jornalista ontem fazendo comparação, falando que Pituca é melhor que o Gabriel Menino, não acho, tá? Não acho de verdade, não é sendo clubista. Para mim o Gabriel Menino é muito mais jogador, além de tudo o Gabriel Menino faz duas funções e além de tudo o Gabriel Menino é seleção, né? Podemos falar isso com propriedade. Para mim o Gabriel Menino é muito mais jogador. Mas ele não deixa de ser um jogador importante para o Santos. Uma das qualidades dele é chutar muito bem de fora da área. Mas isso o Gabriel Menino, Patek de Paula também faz, né? É um dos volantes aí do Santos. Inclusive o Santos está com dificuldade, porque parece que o Jobson também está machucado. Falaram sobre o Alisson, mas o Alisson treinou normalmente com o elenco do Santos hoje. Até estavam falando que ele poderia ter sido testado positivo, mas não. Ele já voltou a treinar. Então assim, o Santos está com a falta desses dois volantes, o Jobson e o Pituca, né? O Pituca ainda estamos aqui analisando. Inclusive, como eu falei, vocês me perguntaram se eu sabia algo sobre ele. Eu fui buscar informações, mas até agora o que sabemos é que o Santos não divulgou nada. E assim, fica a dúvida. Será que ele vai estar disponível para a final ou não? Não comemorando a lesão do jogador, não gosto disso. Até porque se a gente quer ser campeão, a gente não pode escolher adversário. A gente não pode escolher torcer para fulano, ciclano, se machucar, não. Eu confio no time do Palmeiras. Eu acho que o Abel é inteligente demais e que ele estudou jogador por jogador. Ele sabe muito bem o que ele faz, né? É lógico que se fosse um jogador importante do Palmeiras, a torcida do Santos estaria comemorando. Mas a questão aqui não é comemorar, né? É que assim, a gente fala em certa vantagem. Seria bom para o Palmeiras um jogador que é titular no Santos, que tem boas qualidades. Fora! Isso é normal, isso é do futebol. Mas vai ser bom, assim, ganhar do Santos, ser campeão em cima do Santos e calar a imprensa, né? Porque a imprensa está colocando, sim, o Santos como favorito. E assim, com o time completo do Santos, porque como eu falei, eu confio no Palmeiras, eu confio no elenco que a gente tem, eu confio no que os jogadores do Palmeiras possam fazer aí nessa final. Então a informação sobre o jogador que pode estar fora, ainda vamos saber de mais detalhes, eu vou atualizando vocês, é do Pituca, tá? Mas eu prometo que se eu souber de algo novo, eu corro aqui para o canal. Deixe o comentário de vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse jogador aí. O que vocês acham? Se é um jogador que bota medo aí para o Palmeiras ou não se está tranquilo. Podemos, como eu falei, né? Na hora que eu vi, estava lendo um pouquinho sobre as qualidades dele. Que ele é um jogador que gosta de chutar de fora da área. Então, assim, o mínimo que o Palmeiras tem que fazer é marcar em cima. Não adianta dar espaço para o cara chutar, marcar a distância, eu odeio isso. Mas o Abel sabe, né, gente? Ele é o técnico, ele manja e com certeza ele vai montar uma equipe aí muito boa para essa final. Ai, friozinho na barriga. Outra informação aqui sobre o Barcelona estar devendo uma graninha aí para o Palmeiras. Não só para o Palmeiras, vários clubes brasileiros também vão receber uma graninha aí do Barcelona. O do Palmeiras é por conta da venda do Matheus Fernandes. Ficou aí cerca de 4 milhões, mais de 4 milhões e meio de euros para o Barcelona pagar. O Barcelona tem que fazer esse pagamento aí urgente ao Palmeiras que daria em torno de 30 milhões de reais. Tudo que entra financeiramente é bom. Se o Palmeiras ganhar Libertadores, se o Palmeiras ganhar Copa do Brasil, pensa na grana que vai entrar. Fora o que a Crefisa já prometeu. E assim, então tudo que entra financeiramente é bom, né, gente? Porque nós podemos montar um time ainda mais forte para a temporada de 2021. Que vai se iniciar aí logo depois do final dessas maratonas de jogos aí. E logo depois já começa também o Campeonato Paulista, né? Então era isso. Eu queria atualizar vocês aí sobre o que eu estou sabendo. Queria saber a opinião de vocês, como está o coração de vocês. A gente vai se ver muito essa semana aqui ainda, né? Tudo sobre a final. Vocês podem esperar aí. Como eu falei, deixa ativa aí a notificação para vocês assistirem aqui. Porque com certeza eu vou atualizar vocês sobre tudo. Amanhã tem jogo, né, gente? Palmeiras e Vasco. Ah, o Palmeiras não precisa ganhar do Vasco. Deixa para lá. Acabou o Campeonato Brasileiro. Não é assim também. Nós precisamos, pelo menos, aí brigar ainda por uma vaga na Libertadores. Até porque, né, gente? Copa do Brasil e Libertadores não é nada certo. A gente sonha, a gente acha que o Palmeiras vai ganhar essa Libertadores, essa Copa do Brasil. Mas é melhor garantir uma vagazinha ali, ficar entre os seis, né? Para a gente garantir aí para o próximo ano, já próximo ano. Esse ano, né? Vai acontecer tudo nesse ano aí. Enfim. Para a gente disputar novamente a Libertadores. Mas é isso, então. Beijo no coração de vocês. Até mais. Aparecendo mais informações, eu volto. E avante, palestra.